Caramba, matar o bunker agora vai ser fácil Porque eu vou dar um tiro Vai ter aquele tiro Perpendicular que, meu irmão Vai causar um estrago tão absurdo Ah, vai conferir esse call, mano Mano, vai conferir esse call Ali, satanás Ah, cara, sabe o que fazer, filho da mãe É brincadeira isso, meu irmão? Brincadeira isso Confere esse call Que beleza, que beleza, que beleza Só alegria Eu nem acredito, eu ia passar a batir Deixa esse negócio pra lá Não precisa disso não Não precisa disso não, tá tranquilo Nada, cara miserável Morre e deixa cair, confere esse call pra mim É só alegria Cadê o filho da mãe que me matou? Ah, o mal que ele... Ainda bem que o life dele não regenerou Que filho do bicho Férnice Olha, viu E ele vai matar de novo Vai matar de novo Vai matar de novo Ah, graças a Deus Foi embora Mas tudo bem Tudo está bem Tudo termina bem Porque agora nós temos Nossa querida Confere esse call E aqui com ela Ela não pode usar o... O... O Velocity Aqui, ó Tem... Tá, tô sem Velocity Mas não pode pegar Porque senão Esse efeito dessa Bala perpendicular Dela só vai aparecer Lá no fim do mundo Não faz... Não é bom, não Mas agora, mano Eu tenho uma conferência Call Meu irmão, meu irmão, meu irmão Nada, nada Vou dizer o seguinte Nada Agora ninguém me para Tá certo Vamos começar Esse filho da mãe aqui Provavelmente ele vai me parar Ah, tá certo Vamos Beleza Meu Deus do céu Dá uma granada Foi Já foi a alegria Ah, filho da mãe Ah Ah, que filho da mãe Na moral, velho Cara chato demais Amorra aí, vai Só isso Que filho da mãe Vai lá, vai lá, vai lá Cadê o cara Não Bom Dá Agora Vamos ficar invisível Foi Filho da mãe Caramba Não acredito nisso Esse jogo Não acredito nisso Eu juro que eu não ia matar Aquele bicho Filho da mãe Me aparece com a conferência Call na mão Brincadeira isso Não Esse cara é muito chato Tem uns inimigos São tão chatos Que Você fica assim Não Não quero Quero lutar com esses caras Não Tá Aqui eu vou passar batido Também Não quero Quero estar a mão Com esse cara Muito chato Muito chato Muito chato Já sai a mão Com muita gente chata Opa Dá uma granada Mas esse cara aqui Ele Me dá me pôr um XP Ah, pá O cara me deu Um enterrado De basquete Eu tava no ar O cara foi lá E pá O vôlei Vôlei é melhor Se eu tava no alto O cara me deu a cortar De vôlei Brincadeira isso Meu filho da mãe Pô, rapaz Você tá assim De bobeira Caralho E aí Cheguei Vamos nessa Ah, cara Sabe o que fazer Meu irmão Não, não quero Não sair mão Com esses caras Não Esses caras Não Muito chato Vamos nessa Vamos terminar aqui Essa missão Essa fase Que é sinistro Tá barra pesada Isso aqui Deixa eu ver aqui Ver alguém Já foi um Já foi outro Cadê a galera? Ué Não vai abrir aqui não? Beleza Mais um infeliz aqui Ah A granada 5 mil e pouco de XP A mais aqui Que beleza Que beleza Tá certo Cara Eu tô gostando dessa arma Que vocês não Vocês não fazem ideia Pera aí Que eu tô ligado Tem alguém aqui Da covardia Vamos Mais mil e pouco de XP Pera aí Que agora vai sair Galera aqui Tem um bora aqui Esperando Ah Pera aí Meu Deus do céu Beleza Dá-lhe pancada Nesses doidos aqui Só alegria Opa Tá deslag ali Dando mole Já foi Só alegria Pera aí Que tem o doido aqui Vamos nessa Eu ainda quero usar Esse spinning gun Mais um pouquinho Nossa Os caras Tão me dando Muita porrada Ah Voltei Toma ele porrada Beleza Opa Vamos nessa Vamos ali De tal lado aqui Já estamos quase Chegando na hora De enfrentar Bloodwing Aqui mano O que mais Que eu queira Passar correndo Eu tô sentindo Que não vai rolar Né Eu tô sentindo Que Que realmente Não vai rolar Então é melhor Ah meu Deus Céu Tá Será que Ah Filho da mãe Pera aí O negócio aqui Tá Sim Pera aí Morre aí Cara Essa Ela é forte Demais Essa spinning gun É forte Demais Pronto Vai lá E com essa velocidade De reload Que o zero Tá agora Tá sucesso Não é pouca coisa Não O negócio aqui É sério isso É sério isso O que que tem Não sei o nome disso Por que que tem ser feliz Tá ali Ah Pera aí Pera aí Tá Tá sem isso aqui Agora Agora Ah Pera aí Pera aí Pera aí Ah É sério isso Mano Vai Vai Beleza Fica invisível Joga Skudais E de spinning gun Beleza Esse spinning gun É muito forte É três tiros Três balas Por tiro Que você dá O negócio É muito Absurdamente Forte Aqui ó Caramba Pera aí Pera aí Esse jogo Tem hora que Os caras Perrem a noção das coisas Opa Tá olhando pra onde Tá olhando pra onde Tá olhando pra onde Perdido na vida Não sabe pra onde Tá olhando Não sabe pra onde Tem que olhar Vai tomar porrada Já foi Tem mais um aqui Vai Vamos Tem outro ali Vai 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 Estamos quase lá É muito dano Que essa arma causa Opa aí É três balas Por tiro Se estiver muito perto Vai ser Vamos ser três mesmo Tando perto Tando longe Não faz diferença nenhuma Deixa eu ver aqui Botar esse aqui Pegar um pouco de munição Também Que ninguém é de ferro Opa Deixou cair um iridium Deixou cair também O que Nível 40 Nível 40 Podia ser melhor Poderia ser Só um pouquinho melhor Qual o nível Dessa arma Que eu estou utilizando 42 Essa 43 Essa 40 Hi 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 Vou ficar aqui Peraí Vamos Peraí Vamos Epa Beleza Nossa Mãe do céu Peraí Esse aqui Vai ser melhor De granada Peraí Peraí Deixa eu Dá-lhe pancada aqui Jogar Granada pra alguém Ah Filho da Peraí Peraí Pelo menos Eu tenho que morrer Perto de um cara Desse aqui Senão Ah Lindo Vai ficar fugindo agora Beleza Visível Você que me deu Todo esse trabalho Beleza Beleza Tome 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 Sua alegria Tranquilo Peraí Que tá rolando Foi sinistro aqui Peraí Mano Ah Esse cara É melhor O negócio Que vai fazer Explodir Beleza Já foi um Vai Epa Que beleza Vai 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 Já foi mais um Só falta esse cara aqui Meu Deus do céu Já foi mais um Beleza Então agora É o chefe É o chefão Senhor Bloodwing Que vai dar uma dor de cabeça Que já tô vendo Tudo bem Vamos pegar aqui Deixa eu ver Alguma arma 42 Ah tem coisa 42 aqui Viu mano Vamos pegar essa pistola 42 Vamos pegar essa Jacobs 3.400 4.000 Vamos pegar essa aqui também Pode ser que Que a gente venha precisar disso aqui